Boa noite, bem-vindos a mais um Jornal do Éder. Agora vamos à notícia direto da Áustria. Tiroteios em Viena, na Áustria, deixam mortos e feridos. Primeiro-ministro fala em ataque terrorista. Uma série de tiroteios que começou perto de uma gíria, de uma cigarras, perto de uma sinagoga em Viena, capital da Áustria, matou três pessoas e deixou vários feridos nesta segunda-feira, dia 2. Segundo a polícia local, um desses mortos era considerado suspeito. Agora a notícia direto da Bolívia. Presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, é alvo de ataque com explosivo, despartido. O que se sabe até agora? Um grupo de pessoas atacou continuamente a sede do Más Movimento pelo Socialismo na cidade de La Paz, na quinta-feira, dia 5. A Áustria estava realizando uma reunião com membros do partido no momento. A seguir, França bate recorde de novos casos de Covid-19 e envia pacientes à Alemanha, que também tem alta de novas infecções. E o cachorro pega a carona em ambulância para acompanhar o dono até o hospital.